Fala pessoal, DJ Ivan Davis na área, passando aqui pra fazer mais um vídeo de aquisições aqui com vocês Espero que vocês gostem O meu grande herói de infância aqui, o Hulk por muitos anos, ele foi considerado por mim o meu herói favorito Eu como fui uma criança ali, eu nasci em 1977, então eu peguei ali todo aquele sucesso da Hulk-mania Que aconteceu ali no final dos anos 70 e início dos anos 80, muito por conta daquela série de televisão Do Lou Ferrigno e do Bill Bixby, que já até faleceu inclusive E eu preciso falar algumas coisinhas aqui pra vocês sobre essa figura, vou compartilhar aqui com vocês algumas informações Quando eu me mudei pra esse apartamento onde eu vivo hoje, exatamente ali no ano de 2011 Foi quando a empresa lá, a construtora entregou o apartamento Eu tinha assim uma ideia de montar uma grande galeria assim com figuras gigantes e estátuas e tal Esse sonho, entre aspas, foi meio frustrado porque, primeiro, o apartamento é muito pequeno E na época eu comecei a investir naquelas figuras da Mimo Que essa aqui, na verdade, ela é o futuro do que eram aquelas figuras lá atrás Eu comecei a investir naquelas figuras da Mimo Em busca, assim, de figuras bonitas e qualidade e tudo mais Todas eram desse tamanho aqui, né E aí, gente, a verdade é que eu me decepcionei um pouco Eu comprei o Thor, comprei o Hulk da época Não é esse mesmo Hulk aqui, tá? É um outro Hulk Comprei o Thor, comprei o Hulk, comprei o Coisa Comprei o Homem-Aranha, comprei o Homem de Ferro Enfim, acabei fazendo, eu acho que na época Eu acabei pegando todos os que estavam disponíveis, né Depois, quem acompanha colecionáveis Quem frequenta a loja de brinquedos Sabe que essa coleção ficou enorme Inclusive eles entraram em outras franquias Até o Groot dos Guardiões da Galáxia apareceu A Mimo conseguiu o direito para lançar outras figuras E eu preciso explicar para vocês Por que a Mimo lança essas figuras tão grandes Porque exatamente nessa escala aqui Não tem nenhuma outra empresa Principalmente dessas internacionais famosas, né Como a Hasbro, como a McFarlane, sei lá Não tem nenhuma outra lançando figuras desse tamanho Então a Mimo, que é uma empresa nacional, né, brasileira Conseguiu nessa escala A autorização para fazer um produto oficial da Marvel Olha aqui E conseguiu essa autorização Para fazer esse produto oficial da Marvel Enfim, voltando a falar lá atrás da minha coleção, né E aí, gente, eu por conta de falta de espaço E também por estar um pouco insatisfeito com aquelas figuras Mais assim, digamos, toscas, tá Elas eram assim, a arte delas não era muito legal E tal, eu fiquei assim meio decepcionado Mas ainda assim mantive ela por algum tempo na coleção E aí resolvi vender Eu lembro que na época eu vendi tudo no OLX O OLX estava engatinhando ainda naquela época Vendi tudo no OLX E consegui me desfazer das figuras Liberei bastante espaço Mas eu fiquei com aquele gostinho, sabe Poxa, eu queria ter um Hulk gigante assim na minha coleção Até para relembrar a minha infância e tal Eu tive na minha infância um Hulk bem grande Não desse tamanho, lógico, um pouco menor, né Mas eu diria que metade disso aqui É... Da empresa Rosita Era um Hulk de plástico soprado Muito legal, aquilo marcou muito a minha infância Tive também uma Homem-Aranha dessa mesma empresa Mas o que marcou a minha infância mesmo foi o Hulk E eu lembro que a minha avó Minha falecida avó, Hilda Ela fazia para mim É muito engraçado isso Ela fazia roupas para o meu Hulk da época O meu Hulk de plástico, né Então, a gente fica com aquela memória afetiva Aquela saudade daquele tempo Eu era aquele garotinho ali Eu devia ter o quê? 4, 5 anos de idade Início dos anos 80, eu nasci em 77 E aí eu ficava andando para cima e para baixo Com aquele Hulk Eu não amava aquela figura Então eu fiquei com aquela coisa assim De querer ter um Hulk grandão Legal na minha coleção, né Mas eu não acho viável nos dias de hoje Você investir numa estátua Tipo como tem na Iron Studios Alguma coisa assim Eu acho muito caro E acho também uma coisa assim Uma peça assim que se quebrar Você fica com um prejuízo muito grande E uma peça dessa aqui de plástico Se ela cair, não quebra A gente sabe que não quebra Então eu vou fazer esse unboxing com vocês aqui Para compartilhar com vocês essa alegria Porque eu tenho assim vários personagens Que eu sou muito fã, né Eu tenho o Robocop O Marty McFly O Ultraman O Namor da Marvel Eu sou muito fã do Namor O Rocky Balboa O Sonic O Mega Man O Mario O Pac-Man Tenho muitos personagens Desse universo aí de cultura pop Que eu sou fã Mas quando eu volto para as minhas raízes Lá atrás Garoto A minha infância Quem vem na minha memória É esse cara aqui, ó Que é justamente o Hulk, né Tem até um álbum de fotografias minhas De um aniversário meu Eu devia estar completando Acho que uns 4 ou 5 anos de idade Que eu estou segurando um cinto assim Estou fazendo uma força, sabe E estou tentando imitar O movimento do Hulk, né Tentando fazer Como se eu fosse musculoso e tal Essas coisas me trazem Boas lembranças da minha infância E é por essa razão Que eu acabei pegando esse Hulk aqui, tá Eu queria pegar esse Hulk Já tem um tempo Mas eu evitava pegá-lo Porque ele estava com preço muito alto Realmente E aí agora eu peguei uma promoção Na Amazon, assim Imperdível Imperdível mesmo Ele baixou um monte de preço, tá E aí eu resolvi pegar Eu vou colocar aqui meu óculos Se vocês me permitem Para fazer aqui o corte Bem certinho na caixa Por enquanto eu não quero danificar essa caixa Ele vai ficar exposto fora da caixa, tá Mas eu pretendo deixar essa caixa Por enquanto aqui comigo Para o caso de eu resolver Sei lá, de repente proteger da poeira Alguma coisa assim E aí eu vou deixar esse Hulk Dentro da caixa Mas a intenção é ficar É ficar fora mesmo, tá Aí vamos lá O bicho é grande mesmo, hein Olha só E olha, eu vou dizer para vocês Tem outros Hulks Com outros modelos Outro tipo de head, né Outra face Outro estilo de cabelo Mas esse aqui da Mimo Os outros são da Mimo também Mas esse aqui especificamente Para mim é o que ficou melhor É o que mais me agradou, tá Deixa eu cortar aqui atrás Aquele elásticozinho E vamos já compartilhar aqui com vocês Olha, toda figura que chega aqui na coleção Me deixa muito feliz Isso aqui não é novidade para ninguém Vocês percebem aí nitidamente No meu rosto A minha alegria Quando chega uma figura dessa Mas esse Hulk aqui Eu não sei explicar para vocês, cara Ele tem uma Um valor assim Diferenciado, assim, sabe Eu me sinto assim Voltando para a minha infância, né Repito O Hulk que eu tive lá na infância O da Rosita De plástico soprado Ele era muito tosco Não tinha nada a ver com esse aqui, tá Não tinha nada a ver com esse aqui Mas eu não sei por que razão Este Hulk me remete àquele lá Eu não sei Eu não sei explicar para vocês Olha, vem até aqui um Tipo um cenário aqui, ó Para quem gosta, né De fazer aqueles cenários Este aqui está legal Então vamos lá Está aqui o nosso herói Vamos fazer aqui, ó Bem de perto Deixa eu tirar aqui o óculos Tentar levantar aqui um pouquinho a câmera Pronto Está aqui ele, ó Ele tem articulação A articulação dele não espera em muita coisa, tá, gente Articulação aqui no braço Neste outro braço também Tá Ele gira aqui a cabeça Eu fico pensando Uma criança Ganhando um boneco desse aqui Nos dias de hoje A criança deve ficar Enlouquecida, cara Porque ele é muito grande Ele é muito forte Né Ele é imponente Cara, deve ser muito legal Ele tem uma articulação Aqui na perna também, gente Olha aí Tá Eu não vou tirar a bermuda dele aqui Mas vocês podem ver aqui Mostrar aqui o bumbum do Hulk, ó Bem aqui que fica a articulação, ó Está vendo? Bem aqui O que eu não gostei nessa figura Mas eu já tinha essa opinião Muito antes de abrir De fazer um unboxing É o fato de vir com a bermuda de tecido Eu acho que ela poderia ser de plástico Tá Podia já ficar, inclusive Presa nele aqui, né Mas eu acho que eles quiseram fazer de tecido Por conta da articulação Não sei Tá E se fosse roxa Essa Essa bermuda Ou azul escura, né Seria também mais parecido Com a memória que eu tenho do Hulk Ali Do Hulk clássico e tal Mas isso aqui não altera em nada, tá, gente Continua sendo uma figura muito linda Muito bonita Tá aqui Já mostrei as articulações das pernas, né Duas pernas Nós temos aqui um giro Na cintura Tá Seria no caso a terceira articulação A quarta A quinta E a sexta Tá Seis articulações aí Se eu deixei passar alguma Vocês me falam, tá bom Mas tá aqui, ó Esse aqui É o nosso personagem do dia Do vídeo do dia Nosso homenageado aqui Tá legal? Pessoal Eu me chamo Ivan Davis Eu sou DJ E eu tenho esse canal aqui no YouTube Para compartilhar com vocês As coisas que eu mais gosto Na minha vida, tá O meu trabalho de DJ Vocês vão ver muitas coisas aqui no canal Com relação ao meu trabalho Vocês vão ver muitas coisas aqui relacionadas A minha profissão de relações públicas Eu sou formado Em comunicação social Com habilitação em relações públicas Eu sou bacharel em RP Tá Então eu viro e mexo Falo desse assunto aqui também Vocês vão me ver falando muito aqui Sobre viagens Tá Tem uma parte aqui do canal Tem uma galera que se inscreveu aqui no canal Por conta dos meus vídeos de viagens Tá Esse canal aqui É importante que se diga Ele não tem um foco Ao contrário do que todo mundo fala Ah Ivan O canal tem que ter um foco O YouTube pede que o canal tenha um foco Esse canal não tem Eu uso esse canal aqui como uma espécie de É para desafogar É para colocar para fora as coisas que eu gosto E aí a gente fala também De Action Figures Como é o caso de hoje Eu estou falando aqui dessa figura especialíssima Que chegou na coleção A gente fala também de videogames antigos É uma grande paixão que eu tenho A gente fala sobre quadrinhos Tá certo Outros tipos de colecionáveis Como carrinhos e outros tipos de Action Figures Enfim Tem um pouco de cada coisa aqui desse canal Tá certo Então eu fico aqui me despedindo E aproveito para convidá-los A conhecerem também o meu Instagram Que é o Arroba DJ Ivan Davis A gente tem também o Instagram Do selo Peck Entretenimento Que é o nosso mascote aqui É o Peck Man Tá sempre conosco aqui Nós criamos esse selo em 2006 E é através desse selo Que eu me apresento Nas redes sociais Na internet Tem o canal do Youtube Do Peck Entretenimento É o Ivan Davis que tá por trás Tem o Instagram Arroba Peck Entretenimento É o Ivan Davis que tá por trás Tem a página Peck Entretenimento Lá no Facebook É o Ivan Davis que tá por trás Foi uma forma que eu encontrei Na época De usar esse selo Peck Entretenimento Para realizar os meus eventos Eu já realizei Encontros de colecionadores Realizei eventos de cultura pop Já realizei festas Aqui em Belém Na minha cidade Tinha uma festa muito famosa Chamada Peck 80 Que era uma festa Que relembrava os anos 80 Aí depois a gente mudou Para Peck 90 Depois virou só festa Peck Hoje já é uma festa grande Onde a gente abrange Várias décadas A gente fala sobre infância Sobre adolescência Relembra aí os anos 70 80, 80, 90, 2000 Enfim, já virou nostalgia geral Então eu faço questão De fazer toda essa apresentação Porque sempre tem gente nova Chegando aqui no canal Tá bom? Então não se esquece Dá o like Curte Compartilha Me segue no Instagram Arroba DJ Ivan Davis Vai ser um prazer Receber vocês Nas minhas outras redes sociais Também Tá legal? Tem página do Facebook Tem tudo Vocês me encontram Em todos os lugares Tá bom? Então pronto Tá aqui o Hulk Vou me despedindo Um grande abraço Beijo no coração de vocês E até logo Valeu